Oi gente, sejam todos bem-vindos, vocês estão bem? Gente, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que há mais ou menos uns 5 anos eu devo ter meu canal, né? E como todas as pessoas sabem, eu não tinha suculentas. Eu comecei com o cantinho das flores e orquídeas, eram 11 horas e algumas orquídeas. E aos poucos fui iniciando o cultivo de suculenta, depois comecei a trabalhar com lembrancinhas, mas sempre a gente encontra algumas plantas que no meio do caminho a gente tem algumas dificuldades, né? No meu caso, as minhas dificuldades geralmente é por algumas plantas mais simples. Não sei se vocês vão entender. Geralmente para quem começa a cultivar suculentas, o pessoal fala muito que são 5 plantas indicadas para quem está iniciando o cultivo, que é a graptopétalo paraguaense, o francesquinho balde, tem também, ó, esse cedo aqui, tem... Qual outro, gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui... Algumas outras que tem mais duas, que é... Ah, o cacto, orelha de Mickey, 4, né? E tem mais uma que o pessoal fala que é muito simples de cultivar. Geralmente, no meu cultivo, eu tive muitas dificuldades. E uma dificuldade dela foi esse aqui, ó. Eu não vou nem falar o nome, porque a Silene se acaba de dar risada quando eu falo o nome desse cedo. Eu chamo o cedo Rubrucudu. Eu sei que não é esse nome. Eu que fico brincando com ela. Mas também eu não sei falar o nome dele direito, não. Então, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. E agora, gente, deixa eu mostrar para vocês. Olha, essa mudinha aqui foi feita através de uma folha. Uma folhinha que caiu. Eu fui comprar umas plantinhas. Já tem, acho que aqui. Olha, olha o resultado. A planta que eu tinha dificuldade, o cedo que eu tinha dificuldade. Olha pra aqui. Gente, no show, no vídeo da Jo, Bela Flor, vocês precisam ver a coloração desse cedo aqui. Que perfeição. Eu tenho, assim, um sonho em ver ele todo verdinho e cheio. Ela mostrou um vaso, uma coisa mais linda. Que vaso lindo, gente. As plantas de Jo, a ave maria, são maravilhosas. Se vocês puderem, vão lá no canal. Viu? Jo, Bela Flor. E vamos lá que eu vou mostrar e contar algumas dificuldades que eu tive. Outras dificuldades que eu tive também foi com essa menina aqui, ó. Me deu muito trabalho. Eu me lembro que eu ganhei uma mudinha de uma paciente lá no hospital. Tá com as folhinhas secas aqui. Eu tenho que tirar todas, ó, gente. Porque ela é retada pra ficar folhas secas. E o que é que acontece? Porta aberta pra fungos e pra coxonilhas, ó. Pra todos os tipos de praga, né, gente? Não pode. Assim que eu terminar aqui, vou fazer uma limpeza. Foi uma mudinha que eu ganhei de uma paciente, aí perdi. E eu acho que tem mais ou menos três meses, se eu não me engano, que eu comprei plantas. Tem muito tempo que eu não compro plantas. E eu acho que essa mudinha veio no meio. E olha pra aqui. Olha. A dificuldade que eu tinha, gente, já tô aprendendo. Nasceram três, ó. Mais três novinhas folhas. Essa daqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa daqui. E ela deu flor. Quando ela deu flor, eu cortei uma mudinha e coloquei aqui. Olha o resultado. Eu estou super amando. Sinal de que tá dando certo. Essa bonita aqui, a graptopétala paraguaense, é uma das mais fáceis cultivo. Mas eu acredito que eu quebrei muita cabeça com ela. Por quê? Porque, gente, as folhas, eu não sei o que era que acontecia, que as folhas caíam demais. Ela não deixava ela assim grossinha, não. Bonita, não. Toda vez que eu ia cuidar dela, que eu tinha ela, ela espetalava. As folhas caíam todas. E já tem algum tempinho aqui que ela tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Sempre acontece isso, ó. Acontecia isso, ó. E aí, quando eu via, só tinha um talo. Hoje, ó pra isso. Eu tenho três. Por sinal, eu disse até a minha amiga, a minha amiga Graça, que eu não tinha sorte com essa planta. E eu sei que eu fico aqui em cima e tá dando certo aqui, ó. Muito certo. Tenho essas três aqui. Não dou, não vendo, não troco. Tô amando, amando essas meninas. Outra que eu sempre amei, que eu achei lindo. E essa daqui, eu não tive dificuldade, não. Foi o Francesquinho Baldi. Quando eu vi as meninas falando sobre o Francesquinho Baldi, eu me encantava com ele. Olha. Mudinhas. Olha, gente. Que coisa linda. Olhe pra aqui. Eu tava com o vaso ali, ele não tá aqui não. Ele tá lá no sol. O vaso tava cheião. Aí, eu fiz algumas mudinhas. Coloquei um monte de folhinhas pra brotar. Brotar, ele tá ali, se desenvolvendo. Olha, porque tá uma bagunça aqui. Não vou mostrar vocês, não. Olha, gente. Brotinho novo. Brotinho novo. Olha pra aqui. Olha. Não é lindo? É lindo, né, gente? Eu tô encantada, assim, com essas minhas suculentas. Olha. pra isso. Como tão linda isso. E eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? A gente deixa ela lá no cantinho e elas vão se desenvolvendo. Graças a Deus. Outra que eu quebrei a cabeça, minha gente, foi a Black Prince. Nossa. Quantas Black Prince. Eu enforquei. Eu, eu, como é que diz? Enforquei, não. Eu matei. Tudo dentro da água. Nossa, que quando eu pegava as pétalas assim, ó, chega, desmanchava na mão. Essa daqui, ela tá bem escura, porque aqui todas estão no sol, viu? Hoje estão todas molhadas, que eu tava em casa e consegui molhar todas. Essa menina aqui, quando eu comprei, eu comprei com Gal, veio uma hache floral. Aí, o que foi que aconteceu? A coisa mais linda. Apareceu um bicho aqui, que eu fiz até o vídeo no canal. Olha. Comeu as folhas e comeu a hache floral. Agora, tá nascendo de novo e também brotando. Olha. Uma hora dessa, eu já vou cortar. Eu vou deixar ela mais nascer umas duas mudinhas. Deixa ela aqui se desenvolvendo mais aí, pra poder eu fazer a mudinha dela. Quem lembra do meu cacto sereia? Quem é que lembra do meu cacto sereia? Eu tinha um grandão, perdi, encheu de pulgão, dei uma mudinha a Gal e fiquei com esse pequenininho. E ele não saía do lugar. E por incrível que pareça, olha o resultado. Nossa. Eu tô encantada esses dias com minhas plantas, viu? Tô, assim, amando. Então, gente, era isso. Queria mostrar pra vocês essas dificuldades que eu tive, que hoje não tenho mais, graças a Deus. E tô aqui encantada. Olha pra aqui, gente. Que lindo. Eu disse que tinha três, né? Não, tenho quatro. Olha. Um arranjo, gente. Olha pra isso. Olha que lindo. Eu tô apaixonada. Então, meus amores, é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas histórias, das minhas dificuldades. E continuem aqui comigo. Breve vou ter novidades de novas plantinhas, se Deus quiser, né? Aos poucos a gente sempre vai adquirindo uma. É como eu disse, já tem um tempo mesmo que eu não compro plantas. Mas é isso aí. Quando for aparecendo as novidades, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Um cheiro. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.